se percebe que em que consiste a vida de uma pessoa está certo o texto, a maior parte da nossa vida é sofrimento a maior parte da nossa vida é labuta e a maioria de nós não nos iludamos, não seremos ricos não, não se iluda lança-se as mega cenas da vida, lança-se as loterias, para quê? para criar a ilusão de um dia ser milionário mas não se iluda e você tem que se perguntar, por que eu vivo? para ganhar o meu pão? só para isso? o grande problema nosso é quando nós colocamos a nossa confiança nas pessoas, nos nossos méritos e no nosso dinheiro aí entra o grande altar a grande religião do mundo moderno o dinheiro é o dinheiro que escraviza, que mata, que é corrupto o grande problema é que às vezes nós não somos corruptos porque nos falta oportunidade, é aí que começa mas dentro de nós está o germe da ganância está o sentimento da soberba está o desejo da vanglória você pode perceber quanto as pessoas mais pobres elas são mais generosas se tem uma um pedaço de pão é capaz de cortar no meio para dar para o outro você vai dizer o que é isso, padre? é porque as pessoas são mais abertas a Deus eu não estou condenando a riqueza tem gente que pode ser rico pode ser muito bom não estou dizendo isso não estou dizendo que você tem que deixar de querer prosperar só que não podemos colocar como razão última da nossa vida o bendito do dinheiro de se privar de ter um lazer com a família de se privar de desligar o celular e dar atenção para os filhos de tirar uns dias de férias de você poder se dar o direito de não viver em função só do ter gente é impressionante quanto se tem mais se quer esses dias eu disse sinceramente para uma pessoa eu falei assim filho de Deus que você tem dá para você viver teus filhos tem saúde vão conquistar o pão de cada dia você vai consumir tua vida inteira juntando 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 a parábola do evangelho para deixar para quem? para genro para nora para neto bisneto que vão esquecer logo logo do teu nome você vai ficar lá sequinho no sequinho raquítico não vão nem lá limpar o teu túmulo avó avó era pão duro que Deus o livre é isso que vão falar de você pão duro suvina não vão reconhecer o quanto se trabalhou o quanto se labutou eu fiz a nova geração é assim não estou falando a nova nós já vivemos isso ninguém lembra do fermento que foi colocado você lembra só do pão crescido então eu te pergunto o que que é a tua motivação esses dias eu encontrava uma pessoa depois de aposentada eu vou fazer eu falei minha filha de Deus se você vai depois de aposentada se você morrer amanhã você não acha que apostar muito num futuro incerto olha o salmo de manhã a erva é viçosa de noite está seca nós somos isso aqui ó acabou cadê a vela daqui apagou nós somos essa vela apaga poucos lembrarão de nós então vamos dar um verdadeiro sentido ao nosso viver vamos passar por essa vida sem precisar lá no fundo dizer eu daria tudo o que eu tenho para ser feliz ah ninguém merece isso ninguém merece chegar no final da vida e ver que todas as escolhas foram medidas pelo ter isso não vai te trazer amor isso não vai te trazer felicidade isso não vai te trazer nem você sabe o que vida por que você pode um caminhão de ouro vai chegar o dia que você pode pagar você pode ir para o exterior ou como diz o povo você pode ir para a zoropa da vida os melhores médicos um dia você vai morrer meu filho você pode fazer colocar os os aparelhos mais sofisticados ninguém fica para a semente pra que tanto pra que tanto pra que endeusificar o dinheiro pra que se preocupar com roupa pra que ficar preocupado da marquinha da roupa pra que se preocupar gente com pouco trapo a gente vive pra que se preocupar com comer com pouca coisa a gente sobrevive tem mais comida sabia que tem mais comida e roupa no mundo do que gente e falar esses dias que se todas as fábricas de roupas parassem de fabricar teria 20 anos ainda de sobressalência gente nós não somos centopeia nós não precisamos de tanto sapato nós não somos lagarta nós não precisamos de tanta calça nós não somos polvo nós não precisamos de tanta roupa para onde o senhor está tirando isso do evangelho você percebe que às vezes a gente se preocupa à toa e Jesus disse pode uma mulher esquecer seu filho Deus não consegue te esquecer porque Deus te criou e disse olha é sério gente cante antífone eu continuo depois só em Deus a minha alma tem repouso entende agora só ele é meu rocheiro e salvação diga lá só em Deus só em Deus a minha alma tem repouso só ele é meu rocheiro e salvação eu vou voltar nessa antífona sabe porquê? buscar e encontrareis o grande problema o grande problema o grande problema é que às vezes nós despertamos em nós buscas equivocadas as vezes nós despertamos em nós buscas que parecem que vão nos dar as respostas o problema que às vezes a gente busca e acha achei ah eu queria tanto encontrar essa peça e encontrei e daí? toda energia todo empenho todo esforço que eu fiz para encontrar aquilo me deu satisfação a maioria das vezes não às vezes nós nos empenhamos por coisas equivocadas por isso Jesus vai dizer não podeis servir a Deus e ao dinheiro quer coisa mais escrachada aberta sem medida não dá buscar e primeiro o reino dos céus e o que é que Jesus está dizendo? se a gente se empenhar é muita energia gente é uma vida consumida para mal nada a gente vai se empenhar vai passar desventura vai passar noite em claro para que? para encontrar dinheiro para viver por roupa para viver por comida para poder trocar o carro todo ano será que vale a pena 365 dias economizando no rói as unhas porque dói para poder dizer troquei o carro para poder dizer eu tenho e aonde fica as buscas existenciais pessoais espirituais aí entra no vazio entra entra no vazio que dói entra no vazio que machuca entra no vazio desesperador e você pode observar na vida dos santos eu posso posso citar São Francisco Madre Teresa João da Cruz posso citar tantos santos não sei se falei Agostinho se não falei repito procuraram procuraram para depois dizer só Deus foi minha fortaleza só Ele às vezes eu vejo tanto desgaste na vida afetiva você sabe qual é o problema? é que você vai encontrar uma pessoa verdade eu não duvido que vai você vai encontrar uma pessoa e vai dizer assim essa é a pessoa que eu queria só que ela não vai te satisfazer porque você é um poço de carência um poço de insatisfação um poço de buscas equivocadas então nunca vai ter uma pessoa que vai te preencher problema não está no outro é que você não se resolveu por isso que eu falo buscar buscar o que você é o que somos e é isso que Deus quer Deus não quer ninguém infeliz Deus ama Deus providencia Deus acorda cedo para o sol despertar Deus fica atento por tudo que acontece Ele nos vigia à noite pode uma mulher esquecer do seu filho mesmo que esquecer eu de ti jamais me esquecerei nós deveríamos nos agarrar nisso e o final do evangelho gente problemas preocupações conta para pagar frustração pessoas que vão ser traíra na vida da gente vai ter não se iluda vai ter mas será que eu vou estar bem para enfrentar tudo isso você já parou para mudar a pergunta será que eu vou estar forte para cada dia enfrentar as preocupações hoje as preocupações são essas Senhor palavra difícil dai-me paciência a ciência da paz para hoje mas e amanhã Senhor amanhã mais um pouco e depois mais um pouco e depois mais um pouco isso é treinamento só no Senhor encontraremos a fortaleza da nossa vida só no Senhor vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá